Nós estamos aqui no setor 6 da cidade, ao lado da Capela Mortuária, aqui dos 6 Conjuntos. Nós viemos até aqui para mostrar para você, João, meu amigo Severino, você que está assistindo o programa de Bem com a Vida, a continuidade aí das obras aqui da Avenida Leopoldina. É, para quem não conhece, para quem não sabe, a Avenida Leopoldina é aquela que passa ali ao lado do Paraná Supermercados. É uma nova avenida, é uma nova via de escoamento aqui de Cianorte, onde todo o trânsito está passando por esse local. E a ideia da Prefeitura é justamente essa, mobilização urbana, melhorar o trânsito cianortense. E para isso, a Avenida tem hoje a pavimentação asfáltica, mais ou menos ali até atrás do tiro de guerra. E agora o projeto da Prefeitura é continuar com essa avenida. Esse trecho aqui, olha, o mato já foi todo cortado. Inclusive, essa avenida vai seguir aqui pelo antigo buracão aqui do Seis Conjuntos, todo mundo conhece. Um detalhe interessante é que no projeto original, lá dos anos 50, 60, esse trecho aqui foi separado para a continuidade da linha férrea. Uma vez que o trem parou, não vai mais seguir para Guaíra, como era o projeto inicial, o espaço está sendo aproveitado agora pela Prefeitura. Aqui é o fundo do tiro de guerra, justamente o estande de tiro. E aqui a gente percebe que as obras seguem, né, cortando praticamente o espaço cianortense. Terá, então, a sua continuidade até lá na estrada do aeroporto. Uma grande obra do Prefeito Bondiouro, uma obra que vai beneficiar a todos os cianortenses, principalmente quem mora aqui no setor 6 da cidade. E aí E aí